E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente a esse estudo que estamos fazendo sobre os exames de laboratório. Então se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos e participar da nossa comunidade aqui no YouTube, se inscreve no canal, esse botãozinho vermelhinho embaixo do vídeo, deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sideroblastos em anéis, também vamos falar sobre os corpúsculos de Patenherme e também sobre os anéis de Cobat. Então vamos começar falando um pouquinho sobre os sideroblastos em anéis. O que seria esses sideroblastos em anéis? Eles seriam como inclusões citoplasmáticas dentro de uma hemácia, só que essa hemácia seria imatura, ela seria um eritroblasto. E o que vai acontecer nesses sideroblastos em anéis? Aqui nós vamos encontrá-los principalmente quando existir uma anemia sideroblástica, Só que em especial aqui vai existir uma patologia onde o M está com defeito, o ferro não se liga a esse M da hemoglobina. E ele vai ficar solto, ele fica solto dentro dessa célula. E como essa célula é uma hemácia ainda imatura, ela ainda possui um núcleo. Lembrando galera que a hemácia madura não tem núcleo, ela é anucleada e é bicôncava. Só que nesse caso nós temos uma hemácia imatura, então ainda existe um núcleo. E nós vamos ver mais à frente que esse ferro que não se liga ao M, ele vai estar rodeando esse núcleo nessa hemácia imatura. Então lembre-se, quando nós falamos de sideroblastos em forma de anéis ou em anéis, Nós vamos encontrar uma hemácia imatura que possui um defeito no M, onde o ferro não se liga a esse M. E portanto vamos encontrar esse ferro como pequenos grânulos em volta desse núcleo. Tranquilo? Então vamos ver a imagem mais à frente. Antes de vermos a imagem, também é importante a gente lembrar que para que realmente possamos dizer Que esse paciente tem um sideroblasto em forma de anéis ou em anéis, É necessário que tenha ao menos 5 grânulos de ferro em volta desse núcleo. Lembrando que algumas causas vão levar a esse problema. Nós falamos que ocorre uma anemia sideroblástica, mas também pode ser algo hereditário ou algo adquirido. Como a gente pode citar algo adquirido? Que causas seriam essas? Alcoolismo, aquela pessoa que enche a cara de álcool pode levar a esse problema. Também intoxicação por alguma substância que tenha chumbo. Pode acontecer por ausência ou deficiência da vitamina B6, leucemias, uso do clorafenicol, medicamentos como a isoniazida. E isso também levaria a um pensamento aqui, porque se um paciente usa medicamentos para o tratamento, por exemplo, da tuberculose, Ele pode ter como consequência esses sideroblastos em forma de anéis devido ao uso desse medicamento, desse fármaco. Lembrando, galera, que o exame necessário para nós podermos ver esse tipo de sideroblasto em anéis seria o mielograma. Mas, então, vamos ver o que seria esse tal de sideroblastos em anéis? Olha na imagem primeiro uma hemácia madura. Olha só como que ela é. Ela é redonda, possui ali ao seu centro o halo central, o halo branco, mostrando que ela não tem núcleo e ela é bicôncava. Tranquilo? Isso deveria ser o que qualquer pessoa deve ter, uma hemácia sadia. Porém, os sideroblastos em forma de anéis, olha aí a imagem, olha só como é totalmente diferente. Primeira coisa, aqui não tem nada de halo central branco, aqui nós vemos um núcleo. Isso determina que essa hemácia está o quê? Imatura. Ela não está matura, ela não perdeu o núcleo, não se transformou em uma hemácia preparada para carregar oxigênio. Outra coisa, olha só o núcleo e olha em volta, pigmentos, pequenos pigmentos ou fragmentos azulados. Esses fragmentos azulados são ou é o ferro. É o ferro que não se ligou ao M devido a essa alteração do M. Então, o ferro que não se ligou ao M, ele fica livre dentro dessa célula, circundando esse núcleo, já que ela é uma hemácia imatura. Agora vamos falar um pouquinho dos corpúsculos de Papayamer, esse nome diferente aí. Elas também ocorrem na anemia sideroblástica, porém aqui a grande diferença é que ela vai ter ou vai estar presente em hemácias já maduras. Lembrando que na passada, no exemplo passado, sideroblásticos em anéis, eram hemácias maduras, ou imaturas aliás, que possuíam núcleo ainda. Aqui nesses corpúsculos de PPM, eles acontecem em hemácias maduras, que já não tem o núcleo. Tranquilo? Grande diferença aí. Mas também elas vão envolver a presença de ferro dentro dessa hemácia. Nós vamos ver mais à frente que vai existir essa normalidade onde esse corpúsculo de PPM, eles vão demarcar pela presença de ferro dentro do citoplasma. Porém, como não tem núcleo, não vai estar rodeando núcleo nenhum. A célula não tem núcleo, é uma hemácia madura. Esse ferro vai estar espalhado, principalmente mais à periferia dessa hemácia. Lembrando que isso ocorre principalmente ali, mas em casos da anemia sideroblástica. E a pigmentação ou coloração, para a gente conseguir ver essa hemácia com o corpúsculo de PPM, seria a coloração de PEARS. Ou PEARS, esse nome diferente aí. Agora, olha a hemácia normal. Vamos sempre comparar com a hemácia normal. Ela é redonda, possui o halo central branco, mostrando que ela é bicôncava e não tem núcleo. Agora, olha a hemácia com esses corpúsculos de PPM. A gente vê também que ela não tem núcleo. Ela é uma hemácia madura. Porém, nós vemos esses pequenos pigmentos que não deveriam estar aí. E isso seria os corpúsculos de PPM. Seria a presença desse ferro. Pigmentos, grânulos de ferro espalhados no citoplasma dessa hemácia. Principalmente mais à periferia dessa hemácia. E isso é o corpúsculo de PPM. Agora vamos falar dos anéis de Kovat. Esses anéis de Kovat, o que seria isso? O que levaria a esses anéis? Eles são marcados, galera, por um resquício das fibras mitóticas. Ou fusos mitóticos. Seria ocasionado por um defeito. Um resquício de uma mitose mal sucedida. Ficaria existentes dentro dessa célula. A gente vai ver que seriam realmente como traços existentes ali. E isso vai acontecer principalmente quando existe um DNA aberrante. Muito comum na anemia megaloblástica e até em uma mielodisplasia. Então lembre-se, seriam resquícios de uma mitose mal sucedida. E a gente vai ver ela realmente como pequenos traços dentro dessa célula. Então, olha a hemácia normal. Ela é circular. Nós já vimos essa imagem. Possui o alo central e é bicôncava. Tranquilo até aí. Agora olha aqui esse Kovat. O que seria esse anel? Olha só. É até bonitinho, né? Parece aquele oito do infinito. Mas nem sempre vai estar dessa forma. Ela pode estar apenas como uma bola ali. Apenas como um círculo. Aqui a gente vê como se fosse um infinito. Um oito. E realmente seria esses traços. Ou anéis de Kovat. Seria esse resquício de uma mitose. De um processo de divisão mal sucedido. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Com isso fizemos mais um resuminho. E vamos continuar com nossos estudos sobre os exames de laboratório. Valeu?